Mas que papel eu fiz Quando lhe dei amor E você fez de um sentimento Um brinquedo sem valor Jogou pra lá e pra cá Só pra me maltratar Tirou da bala o mel E jogou fora o papel Mas que papel eu fiz Quando lhe dei amor E você fez de um sentimento Um brinquedo sem valor Jogou pra lá e pra cá Só pra me maltratar Tirou da bala o mel E jogou fora o papel E fui ao tempo assim Levado ao vento sim E esquecido fui curtir Meu desabor Com a minha dor O vento a me levar Papel a se perder Papel a se perder E desprezado fui sem chance De voltar pra você Levado ao vento enfim A vida é mesmo assim Papel a se perder Este é o meu fim Mas que papel eu fiz Quando lhe dei amor E você fez de um sentimento E você fez de um sentimento Um brinquedo sem valor Jogou pra lá e pra cá Só pra me maltratar Tirou da bala o mel E jogou fora o papel Mas que papel eu fiz Quando lhe dei amor E você fez de um sentimento Um brinquedo sem valor Jogou pra lá e pra cá Só pra me maltratar Tirou da bala o mel E jogou fora o papel E fui ao tempo assim Levado ao vento sim E esquecido fui curtir Meu desabor Com a minha dor O vento a me levar Papel a se perder E desprezado fui sem chance De voltar pra você Levado ao vento enfim A vida é mesmo assim Papel de bala a se perder Este é o meu fim Este é o meu fim Este é o meu fim Obrigado, gente, parceiro Vou me convidar pra cantar essa bela música Obrigado, parceiro Obrigado, Vanderlei Eu vou me convidar pra cantar essa bela música Eu vou me convidar pra cantar essa bela música Eu vou me convidar pra cantar essa bela música Eu vou me convidar pra cantar essa bela música Eu vou me convidar pra cantar essa bela música